Vocês não pensam que é um negócio fácil? Que não é fácil? Amigos e amigas, meus companheiros de partido, vocês pensam que é fácil tocar esse país? Tá todo mundo... Ô, Janja, dá um tempo, Janja, que eu tô gravando aqui com a internet. Eu tô gravando aqui com a internet. Dá um tempo, Janja. O quê? É o Sérgio Moro? Pessoal, e o Sérgio Moro tá me telefonando, rapaz. E quando o Sérgio Moro liga... E eu também não quero brigar com a Janja. Sabe como é que é os problemas com a Janja, né? Só um pouquinho, Janja. Pessoal, e o negócio é Flávio Dino. Porque é o seguinte, aqui com nós é faz o app. Faz o L, beautiful people. Faz o L que... Ô, Janja, por favor, dá um tempo. Eu tô gravando aqui com o povo da internet. Pessoal, não dá pra acreditar mais em nada do que sai na internet hoje em dia. Tá vendo? O cara aqui com voz de Lula. Ah, meu amigo. É deepfake e muito mais. Tchau. Tchau.